A vida intensiva do dia-a-dia começa com o ducho matinal. Por isso deve usar o novo gel de banho vasenol com leite de amêndoas e mel para cuidar da sua pele de uma forma natural. O mel possui vitaminas e uma ação regenerante. O leite de amêndoas é rico em proteínas e sais minerais. Novo gel de banho vasenol, leite de amêndoas e mel. Para a vida intensiva da sua pele. Novo Ericsson T28S. Pequeno, inteligente, de bom gosto. Hoje em dia as profissões são muito desgastantes. Não estou de presa estou em Lisboa como em Hong Kong. E as minhas refeições não são as mais saudáveis. Ao princípio isso esgolou o meu organismo. Mas depois descobri a Biodanone. É que para além do que há de bom no iogurte, Biodanone contém bife desativo. Agora o meu organismo funciona como um relógio. Biodanone faz-me sentir bem por dentro. E isso, vê-se por fora. Biodanone, renova-te. Danone. Querem saber quais as notícias críticas e dicas mais quentes do momento? Então liguem já para o 601-277-400. O pessoal do tempo já está à vossa espera. Na selva do dia-a-dia é melhor deslocar-se com dual drive. Porque é mais ágil no tráfego urbano e mais simples de estacionar. Novo Fiat Punto. O único com dual drive. Que é muito mais que uma direção assistida. Novo Fiat Punto. Nova espécie. É assim que a Jastel sugerem. Amanhã, ao início da tarde, em sessão especial, uma tremenda confusão. Uma fórmula secreta que põe cavalos a correr assim à hora vai provocar a maior das confusões. Em chegado terraço, inimigo público número um. O pai. Estava prestes a dar o grande golpe. Quando de repente os filhos enrompem na sua vida. Tornando-o no pai mais procurado. A partir das 19 horas, Benfica-Farense. As melhores jogadas. Os golos e toda a emoção de um jogo que o Benfica tem de ganhar. E o Farense não quer perder. E a seguir ao Jornal da Noite. Venha passar mais um divertido serão. A Residencial Térgio. A Residencial Térgio. Ninguém dá tanto dinheiro. Ninguém mais. Tem 400 mil contos por semana para dar aos portugueses. Faça fortuna na roda dos milhões. E assista à participação dos 100%. Estão na câmera que a gente não se encontrou. Por acaso no meio do fogo É a febre de segunda-feira à noite Este programa tem dote Segunda-feira, Roda dos Milhões Elvico Antigripal patrocina este programa Não olhe para trás É inútil fugir Onde quer que esteja, não há saída Eles estão atrás de si A TMN dá-lhe 50% de desconto nas chamadas para a rede PT Da região onde você se encontra TMN Regional Andam descontos atrás de si Bem-vindo ao Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva Temos para si um espaço de ciência e tecnologia ao vivo Observe, experimente e aprenda Com as exposições interativas Dos melhores centros de ciência do mundo Navegue, leia, consulte O Cibar Café, a livraria, a mediateca, são para si Milhares e milhares de pessoas já nos visitaram Estamos à sua espera no Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva 6, 4, 8 95 50 50 Todos os dias sou eu que levo às lojas o pão mais fresco e fofo Gosto de chegar bem cedo Para que as pessoas tenham em casa o pão mais fofo Na verdade este pão é sempre fresco e fofo Mas é pela manhã que as famílias mais gostam dele Pimbo Com muito gosto É fresco É fofo É Pimbo 10 mil bolígrafos Azul Quanto? Um momentito Sim, quero comprar 10 mil esferográficas azuis Quanto? 530 Somente Olha tio Aqui me bajam 30 mil pelas Cortas pela metade? Vale, um momentito Olha, tenho que me faça pela metade Ah A sua empresa pode falar ao mesmo preço Para Portugal ou Espanha Ligue 830 1030 Primeira lição A vida não tem graça Percebeste? Facas e Anjos Uma lição de vida 14 de Março Aqui Nasim Veja cinema como fala Em português E com a ONI Golden Globe Awards A maior festa do cinema e da televisão As surpresas Os prémios Os discursos Depois de um ano de filmes notáveis O reconhecimento mundial De grandes talentos Diretamente de Beverly Hills Todas as emoções e os imprevistos Da magnífica festa de entrega Dos Golden Globe Awards Segunda-feira à noite Golden Globe Até 12 de Março Até 12 de Março Em simultâneo No espaço do Museu de Arte Contemporânea de Serralves Duas exposições a não perder A fotografia hipnagógica Próxima da abstração de Raymond Hines O novo realismo francês Em contraposição à influência americana da pop-arte Antirran de Miguel Palma Interroga criticamente o lugar da arte No mundo em que o consumo e o espetáculo Constituem uma ideologia dominante Raymond Hines E Miguel Palma Até 12 de Março No Museu de Serralves Toda a emoção do golfe Na principal prova portuguesa da modalidade 120 jogadores de 24 países Disputam o maior prémio de sempre 200 mil contos No Open de Portugal A decorrer na Penina No Algarve Acompanhe os momentos decisivos Ao longo do dia Nos blocos informativos E amanhã Siga atentamente As transmissões em direto Conheça o grande vencedor Do Open Golfo Algarve So, um, are we still friends? Thank God I was worried about seeing you again God, don't worry Be so tight